Nunca esteve em coma! Quem te ajudou a inventar essa farsa? Sim, tenho todas as provas de que nos enganou mais uma vez. A mim você não vai mais conseguir fazer de estúpida. Luz, por favor, se acalma, tá? Dá pra perceber claramente que você não está pensando muito bem. Você está histérica, histérica. Você me fez a mulher mais infeliz da Terra quando vivi com você. Mas agora não. Vou dizer a verdade aos meus filhos. E você vai perdê-los pra sempre. Por ser um covarde, miserável. Sempre foi um mau caráter. E não merece que ninguém... O que se passa com a minha família?